Estamos de volta com Canção Nova Notícias e vamos a São Paulo com Rodrigo Luiz, pois vai acontecer um evento que envolve um debate sobre religião e cultura. Boa noite, Rodrigo! Boa noite, boa noite a você e a todos que nos acompanham neste momento. Hoje a gente tem dica de um seminário sobre bens culturais da igreja. O evento é promovido pelo Museu da Obra Salesiana e o Centro Universitário Unissal. A ideia é debater como esse patrimônio cultural reflete na cultura brasileira. O Museu da Obra Salesiana em São Paulo reúne um acervo com mais de 30 mil itens. Dentre eles, uma relíquia de primeiro grau de Dom Bosco, a alva, o barrete e uma pedra do quarto, onde viveu o fundador dos salesianos. O quadro em olhos sobre tela foi enviado da Itália pelo próprio Dom Bosco, quando o Colégio Liceu Coração de Jesus foi inaugurado em 1885. Preciosidades que ajudam a contar a história desse complexo, tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico em 2013 e pelo Conselho Municipal em 2018. A importância desses bens que a igreja dispõe e os reflexos na cultura brasileira será debatido num seminário amanhã e sábado em São Paulo. Esse ano o tema é falar sobre as novas e as ordens religiosas que entraram no Brasil a partir do século XIX e essas ordens também produzem materiais, produzem bens culturais. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cerca de 50% de todo o patrimônio cultural brasileiro pertence à igreja. Na prática, a igreja conserva e preserva, porque toda essa riqueza cultural pertence ao povo brasileiro. A igreja faz o papel da guarda da preservação, mas o objeto é de todos, não somente da igreja. Então a ideia é conscientizar as pessoas, e aí são leigos, membros de comunidades religiosas e até mesmo padres, sobre a importância de como fazer a preservação desses objetos. As conferências serão conduzidas por representantes dos vicentinos, Canção Nova e Maristas. Após as palestras, um passeio guiado pelo Santuário Sagrado Coração de Jesus e pelo Museu da Obra Salesiana. Coração Nova e Maristas.